Rua Cristo Rei, número 10, e o bairro é o Parque São Pedro. Hoje vim aqui pro bairro São Pedro, sexta-feira, último dia da semana da entrega da cesta básica do Mordace. Eu já vou abrir o portão. Ah, abre, olha quem já está bem ali. A Rosiane e o Davi. Vem comigo lá, me acompanha, vem juntinho de mim. Eu já vou falando com ele que tá com essa roupa de Homem-Aranha aqui. É, a camisa, a máscara. Gosta de Homem-Aranha? Gosto. Você que teve aquela ideia de ficar bonitão, tirar aquela foto. Uhum. Aí quem foi que tirou a foto? O papai. Cadê o papai? Tá ali. Tá se escondendo? Ele acha que eu não vou lá? Não. Ele tá onde? Tá na sala ou tá no quarto? No quarto. Ah, no quarto. Eu não posso ir, gente. Não posso proibida de entrar nos quartos quando eu chego na casa das pessoas. Eu fico na sala e na cozinha, mas no quarto eu juro que eu não vou. E a Mamãezona, vou aqui pro lado da Mamãezona. Mamãezona, assiste o programa, acompanha o programa todos os dias? Sim, nós assistimos. Somos, assim, telespectadores assíduos. Olha só, mais uma telespectadora do programa Amazona Diário. O que tu acha daquele apresentador? Fala muito, fala pouco? Ele fala muito. Gente, tu fala demais, Alex. Eu sempre te falo. Tu fala demais, homem. Mas tá aí. Gente, eles mandaram uma foto bem criativa. A foto que você está acompanhando agora no seu vídeo. Então, mamãe, como é que tá dispensa hoje? Mais ou menos, né? Tem pra comer? Tem, tem sim. Graças a Deus. Então vai ficar melhor agora? Vai, vai, com certeza. Davizão tava estudando? Uhum. Ou não foi pra escola hoje? Foi. Não? Planejamento hoje. Não teve aula hoje? Não teve. Davizão, tem um cabelo. Meu Deus, eu vou passar por trás aqui do cinegrafista e venho pra cá. Dá uma roda de vida de consta. Gente, que inveja. Que cabelão é esse? É promessa? Não, não. É porque eu ainda não tive, assim, a coragem de cortar. Acho que vai ficar um pouco... Tu gosta do cabelão? Uhum. Enquanto chega na escola com esse cabelão, o que a galera fala? Nada. Fica com inveja. Tá aí, gente, Davizão, bonitão. Apareceu nessa foto super criativa que foi tirada pelo papai, pela mamãe. Então vamos ao que interessa. Mamãe e Davizão na frente. Vai lá na nossa VTR do Amazonas Diário e tira tua cesta básica, homico. Vai, corre, vai logo lá na frente. Tá aí, Rosiane. Tira a cesta do mordaça. Dá pra ele segurar que ele é fossudo. Ele é o Homem-Aranha. Então tá aí. A cara do homem também. Eita, vai aguentar não? Não, tá que tá desistindo. Eu não queria conhecer a gente, tu não tava toda animada. A mamãe disse, olha, gente, isso é pra vir aqui na hora que ele estiver aqui. A gente tá bom, a gente vai. A gente viu, o homem tá todo tímido. Tá tímido por quê? Hum? Tá tímido? Quem tu queria conhecer, filho? Fala aí. O Alex. Pois é, o Alex, gente, é difícil esse homem. Você chega na TV, cinco minutos pra começar o programa. Quando termina o programa, ele voa de novo. Aí ele passa o dia em casa. Só vou ler e falar fazendo o quê. Mas tá bom. Dá visão. Qualquer dia vai lá na TV, vai lá conhecer ele de noite na hora do programa. Pede da mamãe. Uhum. Tá bom. Então vem pra cá, mamãe. Vem pra Pertinho da Alina. Olha pra ali todo mundo. Tá aí. Participaram. Tiveram a sorte. Ganharam a cesta básica da promoção. Cesta básica do Mordaça. Então, tira a foto, Lau. Tiveram a cesta básica do Mordaça.